Fala galera, de volta aqui pra mais um episódio de GTA 3 Pra fazer as missões de vigilante aqui da última ilha As últimas 20 Tô aqui próximo da delegacia, que é o lugar mais fácil de se encontrar Uma viatura Fica nessa localização aqui, ó Mas também você pode encontrar aleatoriamente pela cidade Mas daí você vai ter que se livrar do nível de procurado Ou ver se tá aberto aqui, ó Caso não esteja aberta, você dá uma volta no quarteirão Você se distancia que ela vai Ó, você volta aqui, ó Aí já vai tá aberto, ó Aí já posso iniciar aqui as missões de vigilante Eu preciso fazer mais 20 Lembrando que não é obrigatório ser direto As missões de vigilante tem um pouco mais de tempo Porque elas não são tão fáceis quanto as de bombeiro De bombeiro são alvos móveis, né Isso aqui são alvos... Quer dizer, as de bombeiro são alvos fixos Isso aqui são alvos móveis Ele vai andando Independente se for um carro rápido, acaba sendo bem mais difícil De interceptar ele Isso aqui eu vou tentar a mesma estratégia de Chegar nele pra fazer o carro Olha lá Ele tá indo pra uma rua sem saída Que vai ficar mais fácil Eu tenho que bater na traseira do veículo dele Fazer ele rodar Pra ver se ele desce do carro Aqui, ó Não desceu Vou fechar ele aqui Porque essa rua não tem saída Droga Nossa, acabei escorregando ali, ó Quando o tempo da chuva Esse jogo fica escorregadinho, ó Vai dar tiro Vou atirar aqui, ó Ó, mas quando ele estiver pegando fogo Eu saio daqui, ó Acaba não dando certo Uma coisa que eu reparei Não tinha vacilado antes Você não precisa apertar pro lado Pra poder atirar Você pode Você só vira a câmera com o próprio mouse E atira que ele vai Ele vai atirar pro lado mesmo Sempre precisa apertar o botão Que muda a câmera pro lado Eu não tava Eu não tava usando tanto atirar Assim de dentro do veículo Por causa disso Mas é uma coisa que ajuda bastante Ele não tem Não chega a ter uma mira Igual o GTA IV pra frente Mas Ó, posso atirar Sem mudar a câmera Só ajuda bastante Agora eu posso Atirar quando eu chegar perto Não preciso Rodar e vou sair de perto também Porque se Se não pode explodir meu carro Ó, o carro do cara já tá fumaciando Eu acredito que eu sair E seja mais fácil, né Porque Ele pequeno Não tem como Como o cara ir tão longe, né Ó, esse aqui tá dando um pouco mais de trabalho Ó, já peguei Estrela de procurado Atropela as pessoas Ó, o cara tá com o carro rápido Tem que ver onde ele vira pra mim Fechar ele Vim de frente Ó, droga Enroscou Nossa, mano Vai acabar o tempo Eu não consigo enxergar Alcançar esse cara, mano Ó, tá indo Ó, tá indo pro lugar mais fácil Ó Ele parou de dar a volta Espero que ele não entre no aeroporto Ó Vamos lá Nossa, mano Vai acabar o tempo Nossa, me enganou, velho Ó, vai atirar nele, hein Ó, fechar ele aqui, ó Ele vai entrar Não Nossa, mano Onde ele vai? Ah, rodou, rodou, rodou Explode aí Explode aí, filho Ó lá Não deu tempo de pegar outro carro Acabou explodindo ele mesmo, ó Nossa, não Deu trabalho esse, hein Quase acabou o tempo, ó Vamos atrás do próximo Caramba, me deu uma canseira, mano Tá um caminhozinho aqui, ó Tem que tentar fechar ele Vamos por essa rua aqui, ó Fechar ele Lá de frente com ele, ó Porque se for atrás dele Eu tenho que ficar perseguindo, ó Tentar aí, ó Adivinhar a rua aqui Acho que vai entrar nessa rua aqui, ó Ó, deu certo Agora só Ah, não Subiu Droga, o cara subiu O cara de caminhão 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 é mais lento Eu espero, né Pelo menos é assim que tem que ser, né Ó lá, caminhãozinho Só que não vai dar pra fazer ele rodar, ó Agora eu vou fazer isso Chegar, apertar, ó Droga Nossa, mano Tá difícil as missões aqui, hein Ah, tem essa parte também, né A ilha é pequena Mas tem essa outra parte da cidade Que dá pra ser assim Nossa, o cara tá correndo, hein, mano Tá de caminhão Mas eu vou fechar, ó Vamos Ó lá, pegou fogo Vou sair de perto Só tomar cuidado Pra ele não pegar outro veículo E vazar, ó lá Mas morreu Geralmente ele fica perto E acaba explodindo ele Ó, três ameaças Eliminadas Ó, o próximo Tá aqui perto mesmo, ó Se não for carro rápido Tá bom, né, mano Porque senão o cara some Pra que ele percebe Que eu tô perseguindo ele, cara Mas eu vou deixar a serene ligada Porque senão os caras Não saem da frente Vai ficar difícil de passar A viatura está toda bagaçada Com esse pouco tempo aqui, ó Que tá tendo Acho que vai ser difícil Eu conseguir entrar na garagem Tem que ser na garagem, né Porque isso aqui não entra no gameplay Mas eu vou fazer essa estratégia aqui, ó Chegar perto dele e atirar Pra fazer o veículo dele pegar fogo Aí eu saio de perto Daí eu Eu mato depois o cara, ó Pegou fogo Explodiu com o cara perto Ó, já era Deixa eu ver onde tá o outro Ó, tá aqui mesmo Ah, não dá pra passar por ali Eu vou ter que dar essa volta mesmo O tempo tá sendo bem generoso Não é muito Mas também não é tão pouco Quanto as missões de bombeiro No começo É aquele tempo padrão Da missão de vigilante mesmo Esse aqui eu vou dar de frente Com ele, ó O carrinho de sorvete, ó Nossa, tá aquele longe, ó Vindo pro lado aqui, ó Ao contrário Super, ó lá Saiu do veículo Nossa, mano O cara tá bem armado, hein Ah, não Esse não pegou nele, ó Mas eu atropelo ele, ó Já era Cinco Já foram os Ó, os colombianos atirando em mim Vambora Essa aqui vai dar pra fazer de uma vez Lembrando que são 20 Que faltam nessa cidade aqui Pra finalizar de vez A missão de vigilante Isso aqui faz parte Pro 100% Cadê? Tá aqui na cidade Vou tentar chegar e Cercar ele Que é mais fácil Ó, tá subindo Esperar ele aqui Nossa, mano O cara não parou Você e eu Tinha caído lá embaixo Mas como é o cara Parou, parou, parou Desceu Ah, morreu Atrás do próximo, ó Tem esse lugar aqui, ó Tem que ficar dando volta Toda hora Tirando isso aqui Nessa ilha de boa Que ela é pequena Lá 6 Nossa, mano O cara em vez de ir pro lado contrário Foi pra cima de mim A viatura é um carro Até que anda rápido Ó, vou cortar a caminha aqui, ó Atropela o pessoal Não, não Capota, não Se eu capotar veículo A viatura tem tempo pra entrar Pra não cancelar a missão Isso aqui também Tem a parada Que eu tenho que fazer 15 De uma vez Nossa Quase cair na água Olha lá, mano O carro Que doido Olha o cara Que doidão, mano O NPC ali Do nada Veio de carro Opa Tendo me enganar aí Toma a bala Toma Vai na água Vai isso Vai na água Aí Não sabe nadar, ó Morreu Ah, esteira de procurada, mano Vou voltar Droga Nossa, mano Minha viatura Tua bagaçada Ah, vai sim mesmo Eu acho que não dá tempo De entrar numa garagem, não Chegar a acumular Bastante tempo Até Até tento, né Está bem detonada mesmo Mas acredito mesmo Que ela se regenera Ela está tudo bagaçada mesmo, ó Se fosse um outro carro comum Fora de missão Já tinha explodido, hein Olha lá Tenta fazer ele rodar Olha, para ele ter descido De novo, ó Roda E atira, ó Fazer rodar Fogo Nossa, cara Está duro, hein Olha lá De novo Ah, vai na água Isso Cai na água Não caiu Muito bala, minha irmã Bem mais fácil Tem bastante munição, ó Sai de perto Para não explodir eu também Realmente eles são bobão Eles ficam do lado do carro deles Pegando fogo E acabam explodindo E acabam matando eles mesmo, né Mas se os caras forem mais esperto Eles saem e até pegam outro veículo, né Aí acaba continuando a perseguição Esse aqui Eles estão bem burros Eles estão ficando perto do veículo ali Para a minha sorte Ó, já foram oito Esse aqui está bem pertinho Olha lá É um caminhão, ó É de boa Vou fechar ele aqui, ó Meter fogo, ó Atirei no cara mesmo, ó Nem precisa explodir Acho que foi quase metade, nove Está dando bom Missão judilante Está até mais de boa Porque é de boa Olha lá O cara subiu ali, ó O carro não tão rápido Chego do lado aqui Eu meto fogo, ó Passa ele capota Ó, ele vai descer Ó, eu atropelo Eu atiro nele, ó Prova Acabei batendo aqui Pronto, ó Ó, com dez Com a metade do coisa feita, ó Dez Dez alvos eliminados Aí eu ganho um Um suborno lá Agora falta mais dez Para liberar outro suborno Para completar os seis Também fechar de vez Os sessenta Alvos Do geral Abre fogo nele aqui Explodir, explodiu Nossa, esse aqui não deu nem Para ficar longe, ó Perigo de eu explodir Meu próprio carro Vamos lá Onze alvos Ó, eu vou dar a volta No quarteirão aqui Tentar surpreender esse Acho que ele vai entrar aqui Tentar adivinhar Olha lá Entrou aqui Tentar de frente com ele Ó, é um É um Tá, não Pronto, já era Não sei se não Deu muito trabalho Às vezes o GPS Dá uma enganada também, né Não, mas acho que agora Ele tava certo Não, não vou tentar cortar Caminho ali Vai que tá fechado Tá tudo sob controle Tempo tá de boa Doze alvas Mais oito alvos Para fechar a missão Vou fazer até chegar O vinte Ganhar o bônus ali Nossa, muito carro na rua Acaba sendo difícil De passar aqui Tomar cuidado Para não esbarrar neles Não esbarrar nos pedestres Também Para não dar Estrela de procurado Também para não Nanificar a viatura Nossa, isso tá difícil, hein Acho que ele enroscou aqui, ó Toma Isso, desce Olha lá Isso foi rápido, hein, ó Fazer um NPC aqui É bem, ó Quando você vem devagarinho Ah, a gente ia atirar em mim, hein, mano Por causa de shotgun Olha lá Tá vindo de frente comigo Bate de frente mesmo, ó Isso pega fogo Isso fica aí perto Facilita meu trabalho Ah, é mais um Mais um E teram os quinze Uma conquista Como Se você fazer quinze Quinze direto Ah, aqui não vai ter saída, hein Olha lá Não tem saída para ele Só que ele tá com carro rápido, né Ó Nossa, o cara Toma Isso, agora eu atropelo ele Morreu Nossa, que mentira Não morreu Olha lá Conquista vigilante, ó Por conta dos quinze Que eu fiz direto Ó, falta mais cinco Para o geral Alguém quinze mil Tem uma grana boa Nesse jogo já Não tem muito Com o que gastar também Só para dar grana mesmo A não ser que você gaste com armas Mais armas também Você desbloqueia com os pacotes Desbloqueia várias armas Com os pacotes ocultos Pegar aqui esse triângulo Se livrar do nível Agora falta mais cinco Tá bem de boa Acho que vou por aqui mesmo Não, vou tentar Fechar ele aqui no quarteirão Geralmente ele dá a volta no quarteirão Ele pega e desce essa rua aqui, ó Olha lá, o mesmo Eles fazem o mesmo trajeto Com o caminhão Nossa, passou lotado por mim Mano, o cara tem um caminhão E não capota O cara passa rápido com o caminhão E não dá nada para ele Olha lá Nossa, mano Nossa Que loucura Ah, capotou Ah, mentira Não tombou Ah, acho que ele desceu do caminhão, né Vai fazer explodir o caminhão dele uma vez Olha, tá parado ali E explode Mano, que mentira Por que dá estrela de procurado? Ó, a veiatura não spawnou aqui, mano Com uma estrela Eu tô fazendo a missão, mano Que que é isso? Ó, tá aqui pertinho Vou fazer assim mesmo Ah, já sumiu Falta pouco, ó Outro caminhão Só que esses caras de caminhão desse jogo estão bem loucos, hein Ai, que loucura Mano, os caras fazem de tudo Não tombam o caminhão, mano Vai morrer Não, não é droga Oi Morreu Checar não ia morrer Aí, falta mais três Vou cortar caminho aqui Agora peguei o jeito, mano De fazer Ai, tá vindo de frente comigo Ó, parece que é um carro rápido Tá vindo de frente Olha isso Cai lá embaixo Toma Mano, tá dando estrela de procurado da hora, mano Tô fazendo missão de polícia, cara Tô ajudando A deter os malfeitores Explode aí, filho Aí, mais dois Parece que eu consigo fazer direto A viatura tá durando, hein Não fui nem uma vez, ó Mas com certeza ela se regenera Até o tanto que eu bati Vamos ver Vai descer isso aqui Geralmente ele faz isso Um furgãozinho Roda Toma Nossa, mano O cara tá voando com o furgão Roda, roda aqui, ó Toma Isso, pega fogo Um pouco longe Explodiu O cara vacilou Falta mais um O último Isso vai fechar com chave de ouro Acabou que foi mais de boa Até que eu fiz anterior Anterior lá Eu acabei capotando Da outra ilha lá Tava fazendo essa missão Acabei capotando Explodindo a viatura, né Fui lá embaixo fazer um Aí eu tive que achar outra viatura Tive que atrair As estrelas Pra conseguir outra viatura Quase acabando Faltando 5 segundos Mas acabou dando certo Depois eu peguei a viatura atrasado E daí tive pouco tempo pra fazer Acabou uns 15 segundos Foi bem apertado mesmo Foi bem emocionante Acabou demorando bastante Isso aqui eu fiz até rápido Acabou demorou uma meia hora Ó, toma Deixa eu distanciar aqui Aí se ele morreu Vai dar sucesso Não, não morreu Ah, o cara correu, mano Agora já era Apropelei Ó lá, ganhei a conquista máquina De todos os Socorros Por ter concluído Essa missão aqui Eu acho que todas as outras Também de De socorros, né Ganhei um bônus Diretão Vou finalizar aqui Já fiz o meu objetivo Isso aí Missão concluída Tô aqui em frente A casa Onde eu vou mostrar os Seis subornos Ó, aqui agora Tenho seis estrelas Disponíveis Pra me ajudar Aqui todas as armas Que eu liberei Eu posso pegar, ó Vou mostrar as estatísticas Aqui 81% E aqui 60 Ruminosos detidos As missões de bombeiro Também Então é isso aí Essas foram as missões de vigilante Muito obrigado A todos que tiram Um grande abraço E até a próxima Falou